Hey censuradas! Hoje eu vim contar para vocês algumas gírias LGBTs para vocês se atualizarem e não passarem vergonha quando a pandemia acabar e for rolar o primeiro rolê com os amigos, né? Brincadeiras à parte, o Pajubá é muito mais do que isso. É um dialeto utilizado por boa parcela da comunidade queer e pode ser considerado parte do patrimônio linguístico brasileiro. Lacrou, né? Neste vídeo eu vou te ensinar algumas palavras e expressões super usadas do Pajubá e outras que já são mais secretas, digamos assim, porque menos pessoas as conhecem. Mas antes deixa eu contextualizar a origem desse dialeto LGBT+. O Pajubá, também chamado de Bajubá, é uma combinação da língua portuguesa informal com termos extraídos dos grupos étnico-linguísticos Nago e Yorubá. Termos estes que chegaram ao Brasil através dos povos escravizados da África Ocidental. Espera aí, mas como é que isso foi parar na boca das gays, gente? Simples! Esses termos Nago e Yorubá eram reproduzidos nas práticas de religiões afro-brasileiras, que, até por sofrerem bastante intolerância religiosa no Brasil, têm o costume de serem mais acolhedoras com as minorias. Como, por exemplo, os LGBT+. Por conta de toda a pressão aos LGBTs, seja na ditadura quando provavelmente o Pajubá ganhou força, ou mesmo depois disso, no caso, até hoje. A comunidade sentiu a necessidade de criar códigos de comunicação para se proteger, resistir e existir. E por que não criar um senso de pertencimento, né? Afinal, o dialeto é uma afirmação identitária e criar essa noção de cultura. Assim, as pessoas do meio começaram a poder conversar sobre qualquer coisa em qualquer lugar, sem maiores problemas, e sabendo que só os seus iriam entender. Ao longo dos anos, como qualquer outro idioma, o Pajubá foi sofrendo alterações, ganhando novas palavras, ressignificando outras, e claro que também tem as suas diferenças de acordo com a região onde está sendo falado. Dito isso, foi feito o seu primeiro documento oficial, o livro Diálogo de Bonecas, contendo mais de 800 palavras listadas. Mais adiante, em 2006, foi publicada mais uma obra sobre o assunto. A Aurélia, a Dicionária da Língua Afiada, que possuía mais de 1.300 verbetes. Realmente é bastante coisa, mas eu tenho certeza de que você já ouviu, e até mesmo já falou alguma dessas palavras sem nem saber que era Pajubá. Quer ver só? Lacre, Babado, Bafo, Climão, Arrasou, Uó, Mona, Carão, Tiro, Hino, Tombá, Close... Bom, a primeira coisa para você aprender Pajubá é saber que uma das suas principais características é parar com essa divisão de gênero masculino e feminino. Sendo assim, quase tudo se fala com artigo feminino mesmo, e às vezes até se transforma a palavra em feminina, por exemplo, a João, a Antônio, a Relógia, a Dicionária, entendeu? Agora, quer saber como cumprimentar alguém? É só falar, e aí? Continuando, temos uma palavra bastante usada, que é gongar, que significa jogar shade, ou seja, falar mal, odiar ou alguém, zombar, zoar. Outra mega usada também é aquendar. Essa aqui é difícil, viu? Porque pode ter vários significados dependendo do contexto em que você está usando. Pode ser prestar atenção, fazer algo, pegar, roubar, trazer, esconder. Por exemplo, aquendar a neca significa esconder o órgão sexual dito masculino. Entendeu, né? Que bom, porque não dá para eu ir muito além disso aqui na plataforma. E desaquenda, o que significa? Significa vai para lá, desaparece. Agora algumas expressões. Dar a Elza, roubar. Fazer a Angélica, ir de táxi. Ser truqueira, ter o hábito de passar as pessoas para trás. Fazer a Egípcia, bancar superior, né? Se fazer de desinteressada, de desentendida, fingir que não viu alguém. Fazer a Caixa, é você ignorar, se fazer de sonsa, fingir-se de cega, que não viu algo. Antes de continuar, eu quero saber se você está curtindo esse vídeo. E se sim, já deixe seu like para eu saber, tá bom? E aproveita essa pausa para já se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Afinal, toda semana, sem falta, eu trago novas dicas LGBTs para você. E essa é a melhor forma de você receber um aviso assim que eu postar cada vídeo novo, tá bom? Continuando o nosso vocabulário. Então agora falávamos sobre palavras interessantes, mas que são menos conhecidas que as anteriores. ATENDER significa ficar com alguém. Na verdade, é uma operação mais intensa, entendeu? E geralmente, uma das pessoas vai na casa da outra. Aqué, dinheiro. Equé, mentira. Amapô, mulher. Okó, homem. Boneca, travesti. Adé, gay. Alibã, polícia. Picumã, cabelo ou peruca. Oxó, camisinha. Para finalizar, há uma que todo mundo deve conhecer. Ibope, que significa sucesso. E com essa vibe positiva eu vou encerrar esse vídeo de hoje porque eu acho que já foram muitas palavras para vocês assimilarem, né? Então me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do tema, se vocês querem que eu continue trazendo palavras e expressões do mundo LGBT para vocês aprenderem. E quem sabe no próximo vídeo eu até foco em gírias do mundo lésbico. Me conta aí o que vocês preferem e eu vou ler todos os comentários, tá? Enquanto o próximo vídeo não chega, me segue lá no Instagram porque eu todo dia dou diga por lá também, tá bom? Então é isso, um beijo e vou ficar te esperando, hein? Me segue lá. Lembrando aqui que eu sou LGBT mas nem por isso eu sou expert paju bar, tá bom, gente? Porém eu achei importante trazer esse vídeo porque faz parte da nossa história, da nossa cultura e eu sempre trago vídeos como esse aqui para o canal. Inclusive eu tenho uma playlist só de vídeos assim com dezenas de vídeos da nossa história, da nossa cultura queer. Então dá uma olhada aqui no card, clica aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem muita coisa interessante por lá. E é entendendo a história e entendendo o passado que a gente pode olhar e transformar o futuro para ser um lugar muito melhor, né? Então é isso e fiquem à vontade para pedir os temas que vocês querem ver aqui no canal.